Na cidade de Caratinga, a polícia militar prendeu os assaltantes que invadiram uma loja do segmento de venda de celulares. Os dois indivíduos chegaram em uma motocicleta. Ambos estavam armados e usavam capacetes e roupas de cores escuras. Na manhã de hoje foram continuadas, as diligências continuaram durante a noite e na manhã de hoje os autores foram de fato localizados. Imediatamente quando a polícia militar chegou até eles, eles confessaram o fato, descreveram como foi toda a dinâmica, descreveram que foram, na verdade, auxiliados materialmente e tiveram a mentoria de um indivíduo de fora da cidade, que seria o mentor de todo o delito, o qual ainda não foi localizado, mas está sendo trabalhado, e que também abandonaram a motocicleta, as roupas e as armas e os demais que foram utilizados. Esses indivíduos foram apresentados à delegacia, nesse momento está sendo passada a ocorrência para a autoridade policial. Com relação aos aparelhos, ainda está sendo levantado mais informações. A motocicleta também ainda não foi localizada, mas a polícia continua nessas diligências na tentativa de localizar. A motocicleta também não foi localizada.